O São Paulo se encontra o Cruzeiro no Mineirão. Começa o jogo em... Com Miller afastado por indisciplina, Tele Santana recorreu ao veterano Cerezo para o time não perder em experiência. Já do outro lado, os problemas do técnico Carlos Alberto Silva eram bem maiores. Sem três titulares, ele teve que improvisar o lateral zelão de ponta direita. O Cruzeiro acabou perdendo a força no ataque. Nos primeiros minutos, o São Paulo teve o domínio total da partida e só não abriu logo o placar, porque Sérgio fez duas belas defesas. Mas aos dez minutos, num chute de longe de Leonardo, Sérgio levou um frango. São Paulo um a zero. Em desvantagem, o Cruzeiro partiu em busca do empate. Até que aos 25 minutos, Macalé cruzou da esquerda e Ronaldo acertou uma cabeçada no canto, sem defesa para Zete. Um a um. Os torcedores do Cruzeiro ainda comemoravam o empate, quando levaram um outro susto. Leonardo acertou uma cobrança de falta na trave. No finalzinho do primeiro tempo, Macalé ainda ficou pedindo pênalti, numa entrada de Cafu. Parecendo satisfeito com o empate, o São Paulo voltou para o segundo tempo, sem se arriscar muito. Na melhor chance, Leonardo chutou por cima do travessão. Precisando bem mais da vitória, o Cruzeiro esteve perto do segundo gol, numa outra cabeçada de Ronaldo, que Zete salvou. Aos 35 minutos, mais um lance polêmico no jogo. Zelão entrou na área e caiu ao dividir com o lateral André, pedindo mais um pênalti, que o juiz Dalmo Bozano também não marcou. Com o empate em um a um, São Paulo manteve o tabu de não perder no Mineirão há 20 anos, enquanto o Cruzeiro ficou com pouquíssimas chances de classificação. Foi para nós muito bom, porque temos mais três jogos aí, podemos definir classificação dentro de casa, né? E vai ser difícil, mas foi um ponto importante para nós. E vai ser difícil, mas foi um ponto importante para nós.